O professor da Faculdade de Direito da USP, André Ramos Tavares, também defende que os argumentos apresentados no pedido de impedimento não configuram crime de responsabilidade da presidenta Dilma. A gente não pode permitir um estado de coisas no qual a legalidade seja afastada por conveniência de alguns grupos do momento, por uma conveniência meramente momentânea de alguns setores, ou de algum segmento, ou até mesmo de algum grupo, de alguns grupos de parlamentares. Isso é absolutamente descabido, admitir esse tipo de encaminhamento numa democracia que, como a brasileira, apesar de jovem, é uma democracia que já conseguiu se fortificar a ponto de não ser refém desse tipo de atuação.